E aí pessoal, tranquilo? Então aqui, comprei o óleo, vamos abrir aqui, comprei o óleo pra colocar na revisão dos 80.000 km, tá? Do Azira aqui, o Azira 1011, né? Seis marchas, tá aí então. Comprei de novo o que a montadora coloca, tá? Que é o Shell HX8 5W30. Eu comprei por ele ser, sempre compro por ser a PISN, tá? Porque a PISN é o que tem de mais moderno, tá? Abaixo dela tem o SM, depois tem o SL, tá? Então, o SL, tá? Ele até é recomendado no manual, Só que, só se você não conseguir encontrar o SM ou o SN, tá? Uma vez eu coloquei um pentozinho SL, tá? Usei por 5.000 km, coloquei, só pra testar. Mas, depois que eu andei lendo, que não vale a pena, tem que sempre usar o SN, tá? Eu tava de atrás daquele Motul mais simples, sabe? O Motul, tem um Motul que custa também, na casa, dos 29, 30 reais, que é 5W30. Só que ele é a PISL, tá? Que é uma categoria bem mais inferior aí, de óleo, tá? Aí eu fui pesquisando, eu não gosto dos óleos Ipiranga, não gosto dos óleos Petrobras, tá? Porque já vi os resultados conclusivos deles, não são muito, sei lá, não vou muito com a cara deles. Então, vamos de Shell novamente, tá? É um óleo bacana. Vale ressaltar que a evaporação dos vapores do óleo, naquele retorno que tem, que vai e volta na entrada de ar do motor, no TBI, tudo isso vai sujando o TBI também, toda aquela parte, são os vapores do óleo quente do motor e volta pra dentro do motor, tá? Tudo isso vai sujando, suja mais quando o óleo é muito simples. E esse daqui é um óleo de mais qualidade, óbvio, existe aquele, o 0W30, que daí seria o Shell Helix Ultra, né? 0W30, que é um dos óleos mais top, eles são fabricados a partir da categoria dos esters, uma coisa assim, tá? Aí ele é... ele vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Não tá escrito aqui, cara. Tá? Mas tem o... B5, tem um negócio que é escrito neles, assim, A5, B5, que são os mais top, ou B5, C5, tá? Tem uma classificação de A, que vai do 1 até o 5, e de o B, que vai do 1 até o 5, mas eu não sei se tem o C, tá? Então eles são a partir do mais top fabricado, tá? A partir da extração, tá? Que se eu não me engano, são dos esters do óleo, uma coisa assim, éter, éster, não sei, tá? Esse aqui é um óleo mais tranquilo, simples, mas ele é um pouquinho melhor que esses outros mais baratos aí, sabe? Tem uns olhos aí que tu compra por 20 reais esse, entendeu? E esse aqui eu sei que a classificação dele é B3, não sei o que, C3, uma coisa assim, tá? Então ele é uma classificação boa, em média, né? É que não tá escrito, cara, geralmente sempre tinha isso aqui escrito, agora não tem mais É, não tem nada escrito aqui Mas tranquilo, valeu pessoal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Na sequência, então vamos fazer a revisão aí dos... Dos 80 mil km, tá? Eu mesmo vou fazer ela Porque o carro foi feito todas as questões de bucha, de suspensão Então foi dado uma olhada, faz 3.000 km Deixa eu abrir aqui Questões de colocar scanners, tá? A Hyundai colocou scanner agora porque ontem eles trocaram aqui o recall Foi colocada essa mangueirinha que tem, que cobre um fio E essa tampa aqui é 100% nova, tá? É uma tampa novinha, tá? Porque eles colocaram toda essa parte aqui, ó Nova, e ela é mais alta, ó Então teve que botar essa tampa coincidente, mais alto, tá? É uma peça nova, tá? Deixa eu ver, acho que tem o código da peça aqui, não sei Tá ali, ó Isso aqui é 100% novo, tudo novinho, ó Tá? Ó Bacana, né? Tá? Então é novo, eles parafusaram aqui Ali Aqui tem o isolamento, a borrachinha, ó Que veda ali em volta de tudo, tá? Então a Hyundai colocou o scanner, tá tudo certo, esse falar E não vai ser necessário, então, fazer uma revisão agora com o mecânico Pra plugar scanner, tá? Deixa eu só travar aqui Porque é só óleo e filtro de gabine, filtro do ar do motor e filtro do óleo Então não tem porque eu fazer agora uma revisão aí mais Pagar a mão de obra de um mecânico, tá? Apesar do que eu sempre digo Nunca desconsidere a mão de obra no mecânico, tá? Ele vai olhar tudo Não é só trocar os óleos e os filtrinhos Ele vai olhar, vai levantar o carro Vai olhar Vai pegar um martelo de borracha, assim Pra dar umas batidas nos componentes Ver se tá tudo certinho ali embaixo Bater as bieletas Os braços oxiais, etc Terminar a direção pra ver se tá tudo ok Vai ver folgas, vai ver catalisador Vai dar uma batidinha, ver se não tá Catalisador, fim da vida Então não é só uma revisão básica, tá? Vocês tem que valorizar também o mecânico, tá? Mas não vai ser Ó aqui, tem diferenças de data ali, ó Ah, vamos ver Esse aqui é o mais antigo Não, mas não tá escrito, ó 2017 Só esse aqui é 2017, ó O resto tudo 18 Fabricado no mesmo dia, ó 23 do 3 de 18 Esse aqui é 29 do 9 de 17 Tranquilo? Então valorizem o mecânico, tá? Eu gosto de fazer uma outra coisinha Que eu consigo, que eu tenho acesso Óbvio, não vou tirar o coletor de admissão do Azira Eu não tenho torquímetro pra apertar de novo Eu não tenho todo o ferramental pra acesso Às vezes tem que angular assim Parafusar assim, tá? E ali é um negócio importante Tem que ter torquímetro Beleza, pessoal? Na sequência aí vai ocorrer a revisão dos 80 mil km, tá? Show! Valeu! Aquele abraço pra vocês aí Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Espero que tenham gostado do vídeo Tranquilão? Valeu!